Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma trollagem papai! Galera, seguinte, vou trollar a Thaís e os meus amigos. Como vocês sabem, nós estamos aqui na casa da segunda temporada da casa do casal Furacão. Thaís tá deitada na rede, eu acho que ela tá dormindo e os meninos tá jogando bola. E eu tive uma brilhante ideia, vocês vão ver. Bora lá, vamos ver se eles estão no jeito. Tchau! A Thaís tá dormindo e os caras estão jogando bola ali. Eu vou fingir que eu sofri um acidente. Eu vou ter que ver se eu instalo alguma câmera por aqui pra poder pegar a reação deles, se eles vão escutar. E eu vou instalar outra câmera lá, onde eu já planejei tudo, galera. Bora lá, querido! Bora! Quase que eu sofri um acidente mesmo Galera, instalei uma câmera aqui Espero que eles não vejam Estão jogando bola, Thaís está dormindo Eu vou ter que dar um grito Eu vou estar caído ali nas pedras Falar que escorreguei, caí E vamos ver se vai dar certo Se eu vou trollar eles Começou a trollagem aqui na casa nova Do casal Furacão, bora lá Desce o dedo no like, galera Aqui galera, vai ser aqui Vai ser aqui que eu vou trollar A Thaís e os meus amigos Eu vou ter que dar um jeito de esconder essa câmera Vou esconder essa câmera aqui E já volto com vocês Galera, tudo pronto Câmera instalada aqui Eu acho que eles não vão ver Eu vou estar caído aqui por algum lado Vou falar que escorreguei de lá de cima E que estou machucado E vou trollar eles Vamos ver se eles vão cair nessa trollagem Porque eu já avisei eles que ia ter muita trollagem Então, eu espero que dê certo Então vamos lá galera Vocês gostam de trollagem Já desce o dedo no like aí Bora Vamos lá Ai! Saiz! Saiz! Ué Socorro Socorro O que foi? O que foi? Meu Deus do céu O que foi? Socorro Eu escorreguei ali Meu Deus do céu Ai Tiago do céu Tiago Ai Tiago Calma Você caiu? Quebrou o pé Quebrou o pé Quebrou o pé Dentro da força Quebrou o pé Eu vou desmaiar Não mexe Eu caí da minha Ele vai ter que tirar ele daqui Quebrou o pé Ele quebrou o pé Está doendo Estou doendo aí Liga a pambula Não pega telefone aqui Não, não pega não Tem que pegar ele daqui Tem que tirar ele daqui Ai 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 Eu vou morrer Está doendo Tiago Tiago vai ter que aguentar Não Vai ter que aguentar Não Tem que tirar Tem que levar ele pro carro Pega arremenso lá Não tem que levar no carro Tem que tirar você daqui Você quebrou o pé Não Não Vai ter que tirar Não 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 Você quebrou o pé Você quebrou o pé Calma Tiago Calma Calma viado O que você vai fazer ali Vai Quebrou o pé Vai Cadê o carro Onde é o carro Vai me desmaiar o carro Vai ali Vai Pega o carro Bora Para ali Para ali Calma 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 A chave do carro A chave do carro A chave do carro A chave do carro Aonde Ali Olha lá Aí a câmera aí Seu trouxa Ah Tiago Você está com falta Ah 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 Não está ficando ali Sem fazer uma palma Não Não Ah Tiago Olha aí Não tem coisa que você faz Uh Está ficando ali Você fica varrendo isso O que? Olha aquelas pedras Vei Seu pé estava tudo torto Quebrou a certeza Parecia Estou passando mal Eu vou desmaiar E a carreira que a gente Viu de lá para cá Eu estou morto Você é tudo torto Seu pé estava igualzinho Quebrou Eu falei Quebrou Certeza Quebrou O pé todo torto Estava torto? Não estava não Estava torto mesmo? Caiu? Olha a carreira Que a gente desceu aqui Nossa Você não sabe disso não Eu já estava cansado Que o Henrique estava jogando bola Estou soltando os bofos pela bola Para você escorrer tudo isso Eu vou bolar uma para você Que você vai ver Estrolei fi É o seguinte Vai ter troco Vai ter troco O que troco? Vai ter troco O que? Ai ai meu pé Ai ajuda aqui Henrique Ajuda aqui Ai ai Quando tiver quebrado mesmo de verdade O cara não está nem aí Ah Trolei Beleza Estou passando mal até agora Minha pressão caiu Curtiu? Curtiu? Não Minha pressão caiu Por que caiu? Eu comecei a passar mal Seu pé estava assim Sofri um acidente grave Você é tudo torto O que? É Galera Deu certo a trollagem Eles caiu Eles caiu na trollagem Mano Você é louco Está doido se fosse verdade mesmo Deus me livre A gente vai brincando aí Mas trolei Trolei grandão Eu avisei vocês Que eu ia pegar pesado na trollagem Calma Eu avisei Agora você vai ver O que? Você vai ver Por que eu vou ver? Eu já estou pensando aqui Ah Ah coitado Ó Pode ter certeza que vai ter muito mais viu É isso ai galera Desce o dedo no like Se você não for inscrito Se inscreva aqui no canal Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem Deu muito certo Que é nóis Fui